O desejo de encontrar o caminho da felicidade. E sei que a nossa sorte está escrita nas estrelas. Mesmo sabendo que existem muitas pedras nesse caminho. Será que você está vigiando sua filha como deve? O desafio de conviver com a ambição e a intolerância. E ser molenga, poxa. O empresário molenga não vai a lugar nenhum. Acontece que eu sou assim, pô. A esperança de que o amor é capaz de vencer qualquer barreira. E se a sua família não aceitar? Eu vou com você para qualquer lugar do mundo. Dia 19, estreia a nova novela das oito, de Glória Pérez. Caminho das Índias. 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 Obrigado.